E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria falar sobre Clina Sonora, que é uma parada que eu sou muito apaixonado, tipo, muito velho. Cara, eu tenho quase certeza que eu comecei a me apaixonar por Clina Sonora por causa do Han Zimmer, que é assim, um cara que, mano, faz um trabalho excelente. Porém, hoje eu queria falar sobre a Clina Sonora de Game of Thrones, que assim, cara, se você assistiu a série, você sabe o quão boa essa série era com relação a muitas coisas, e principalmente pra mim, com relação às músicas que são focadas nela. E a primeira música que eu gostaria de descalcar hoje é a música The Rain of Catch Me, para os mais íntimos, as chuvas de Catch Me. Catch Me é a última, né, Rodrigo? Em inglês, tá? Então, ó, então, essa música, pra quem não lembra, é a música The Rain of Catch Me, porque assim, eu nunca vejo uma família casar tanto problema, porque assim, pelo que eu me lembro, quando eu vejo que eu acaso a música, ou alguém ia morrer, ou muita gente ia morrer, ou alguém ia se machucar muito, mano. Essa música é a música da Cris, tá? Eles fazem juízo a frase, se não for pra causar, eu nem levanto da cama. Mano, era a presa com eles, era a presa com o Lucas, com todo mundo, velho. Cara, você não tá lembrando que música é essa? Digou duas palavras, casamento, e o sinal ali, que é a cena da temporada, Stark, Olga Frey, lembrou, né? Nossa senhora. Desculpa, porque, poxa, você tá lembrando na tua cabeça. Mas assim, mano, é a cena, é incrível, e essa música, ela encaixa perfeitamente nessa cena. Mostra a cena também, que é a cena do tiro, quando ele tá sendo julgado, e aí, e aí, aquele final épico, quando ele fala I can't mark a trial, but come back. E aí, começa a tocar música, e você fica, não, velho, você acaba, caraca, é muito. Bom, sério, depois, nesse episódio, quando eu vejo alguém me acusa de alguma coisa, eu falo, eu exijo o julgamento pro combate. A última música que eu queria falar, escalar, na oitava temporada, é a música que eu chamava Jamie of Old Stones, cancada pelo Podrick, mas eu acho, se não me engano, o original dela, é a cancora Forth and the Machine, ou Morgue Machine, eu não sei como se chama, não se chama de jeito. E aí, essa música, ela é perfeita. Assim, eu acho que foi uma das poucas coisas boas, que era a oitava temporada. Esse sinal. É a música que o Polo canca, quando eles ficam ali reunidos, a galera que não é reunida, e, cara, ela fala, canca coisas, enfim, perfeita a música, na moral. A música, basicamente, é como se dissesse, o fim, fica próximo. Game of Thrones vai realmente acabar. E por último, porém, intencial, canca os domingos, esperando a galera da noite, para a gente começar a ver a nossa série, com as frases, as cenas, e, mano, Google Earth, mas antes de Google Earth, tinha a abertura. Cara, velho, que abertura, incrível, mano, incrível, é muito lindo, eu tenho quase certeza, que se eu fizer, em algum lugar, assim, alguém vai cantar, eu tenho quase certeza, cara, você ia vendo a música crescendo, os instrumentos entrando, as vozes entrando, e assim, cara, a música perfeita, é uma série que, quase, quase, foi perfeita. Assim, você pode apenas buscar, de ver, mas funciona. Porque, porque nesse final aí, eu, eu, eu não te culpo, não, você não pode falar, que essa é a música que é ruim. Gente, é isso, esse foi o vídeo de hoje, e, tamo junto, valeu. Tchau.